Música 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 Onde são pedaços? Nossa sonha bonita Cudu peguei um pedaço meu Sabe de nada Morreu Espero que morre Morre Mentira É vamos tentar não morrer Uau Para de me imitar caralho Eita Uau Vou mostrar as casas As casas mais bonitas As casas mais bonitas As mais bonitas de roca Eita Felipe 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 Marcio Música Música Quem que é Acabou cachorro Sai do meu cachorro Sai do meu cachorro Sai do meu satanã SATANÃIIIIIII oi coelho é emocionante essa descida, eu não acredito que fosse tão emocionante assim oi 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 não deu nada ai oi oi estralou a unha olha ficou preto meuus ai meu verdadeu ahhh deve ter doido Imagina, bicho em cima que passa Não, vai bamejar, porra Ah, vai a merda Porra Vai a merda Que delícia Que delícia, mano O cara passou no cu dele Ele tá tirando ali e tal Ele vai É proibido colocar Luan nesse local É mentira Filma ali, ó É proibido colocar Luan nesse local E inclusive uma placa amassada Não dá pra fazer Oi? Oi? Olha a descida Pronto É pra olhar a descida não, meu Vai E aí você, a pé faz o seguinte É pra olhar você Você aperta aqui o número 1 Ligar Deixa eu ajustar A descida Regravar E aí Obrigado.